Eu sou a Adriana Calado TV, estou aqui hoje, estamos aqui na praia de Arenal que é muito maior e muito mais bonita do que a praia de Palma de Mallorca Deixa eu mostrar aqui pra vocês um muito interessante, aquele hotel aqui na frente onde a piscina, olha aqui, dá medo essa piscina deles Ah, eu acho que não dá pra vocês verem daí não, está muito longe mas a piscina, o vidro, não tem muro, é vidro E aí a pessoa nada ali e vê a praia e a gente vê a pessoa Muita coragem porque é bem alto, mas é uma coisa interessante que chama a atenção aqui na praia Bom, a praia de Arenal é bem grande e Arenal é onde fica o Balaman que é o ponto, um dos pontos da praia se chama Balaman, onde tem muita festa, muita gente bêbada muito jovem, muita galera, né? A gente está na parte mais calma, obviamente, porque a gente não gosta de loucura mas o Balaman é lá no final e Mallorca também é bem conhecida por causa dessa área de jovens de loucura de Balaman Mallorca não é só Balaman, Mallorca tem tudo, tem todos os tipos de lugares pra você curtir mas essa parte aí fez com que a ilha, também fez com que a ilha ficasse famosa Bom, então, aqui tem uma longa área de areia pra andar um longo calçadão também e muitos restaurantes e bares e hotéis na orla toda hotéis grandes, por isso aqui está bem mais cheio do que onde a gente estava, né? nos lugares pequenos, nas regiões pequenas tem bem menos vazio, bem menos turista porque aqui é onde tem, onde se concentram os grandes hotéis então tem cadeira e... tem cadeira pra alugar, o que mais? tem serviço na praia também de ambulantes, tem muitos ambulantes na praia e é isso mais um... uma noção aí pra vocês das férias em Mallorca beijo então e super aconselho a gente está no hotel em Palma de Mallorca mas pra vir aqui pro Arenal é muito pertinho a gente demorou o quê? 10 minutos de carro então se você não gosta da praia de Palma de Mallorca que foi o nosso caso, a gente não gostou da praia de lá você pega o carro e vem aqui pra... pra Arenal que é bem pertinho e é muito mais bonita a água é uma delícia tá bem quentinha e... limpa isso é o principal o que a gente não achou lá no... em Palma de Mallorca aqui tá mais limpo tá... a vista é bem mais bonita enfim... isso aí beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau